Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês, mais um capítulo na briga entre Suzantur e a NTT, pelas linhas da Itapemirim e Caissara. Meus amigos, eu recebi aqui um documento oficial da Brajal Veiga Advogados. Certamente é do escritório de advogados que representa a Suzantur. Esse escritório acabou de entrar com um recurso na Justiça de São Paulo, na primeira vara de falências e recuperações judiciais do Fórum Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, onde a empresa Suzantur, mais uma vez, está questionando as decisões não acatadas pela ANTT, ordenadas pela Justiça de São Paulo. Eu vou ler pra vocês alguns argumentos aqui da Suzantur, questionando a postura da ANTT em não conceder a autorização para a companhia iniciar a operação das linhas da Itapemirim e Caissara. Logo após a vinheta, eu volto, trazendo com calma pra vocês analisarem qual a treta desta vez. Primeiro, solta a vinheta, eu volto já já. Meu amigo, minha amiga, mais um capítulo nessa briga Suzantur e ANTT. O meu amigo Júlio Costa, do canal Pé na Estrada, me enviou um documento aqui da Brajal Veiga Advogados. Certamente é o escritório que defende os interesses da Suzantur na Justiça de São Paulo, também contra a ANTT, que tem vacilado aí. Eu questionei aqui no canal por que a Suzantur garante que está preparada para iniciar as operações das linhas da Itapemirim e Caissara. Porém, a companhia deve usar somente o nome Itapemirim. Mas, ela vai também operar, tem essa autorização para operar as linhas tanto da Itapemirim quanto da Caissara. Mas, a ANTT tem embolado aí o meio de campo. E é isso que a Suzantur tem questionado. Toda hora é um motivo diferente para a ANTT não liberar essas linhas. Então, eu vou fazer novamente a mesma pergunta que eu fiz em um vídeo posterior neste canal a respeito da Suzantur. Vocês, de fato, estão preparados para começarem as operações das linhas da Itapemirim e Caissara? Vamos lá! Os guichês. Como é que está a situação dos guichês? Porque aqueles que nós estamos mostrando continuam na mesma. Abandonados. Vitória, nós mostramos aqui. Abandonado. São Paulo, neguichê. A Itapemirim tem mais. Brasília, abandonado. Goiânia, abandonado. Belém, abandonado. Belo Horizonte, abandonados. E é isso, Suzantur. Se vocês estão prontos para começar as operações com as linhas da Itapemirim e da Caissara, por que que os guichês ainda sequer estão prontos? Não se esqueça que aqui em Vitória, por exemplo, o segundo maior guichê no terminal rodoviário da capital Capixaba é o da Itapemirim. E está completamente abandonado. A marca Caissara continua lá como predominante. Nem existe mais a marca Itapemirim. Só a marca da Caissara. Em Belo Horizonte, a Itapemirim já teve a maior agência na rodoviária de BH. Hoje, é um cubículo bem pequenininho com a marca da Itapemirim na rodoviária que continua sem funcionar abandonado. Eu estou falando de lugares que vocês anunciaram 11 linhas. 11 linhas que são as linhas que devem começar as operações. Então, essas 11 linhas estão exatamente nesses lugares que eu estou citando. Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Salvador. E nesses lugares continua do mesmo jeito. O Júlio Costa, ele mostrou uma foto com pessoas na agência, no guichê da Itapemirim no Rio de Janeiro. Foi apenas uma foto. uma apenas. Mas ninguém sabe na realidade como é que está a situação dessa agência no Rio de Janeiro. Eu até convoco aí os nossos seguidores para gravar, fotografar mais fotos, gravar vídeos mostrando como é que está a situação da agência da Itapemirim no Rio. Em São Paulo, já recebemos aí informações, nada. Não tem nem agência mais da Itapemirim em São Paulo. Mesmo assim, a Suzantú está falando que está apta, está pronta para começar as operações. E pelo que eu li aqui, esse documento aqui da Brajal Veiga Advogados, eles estão alegando aqui fatos novos que a NTT está alegando para não autorizar as linhas da Itapemirim Caissara. Então, quem lê esse documento aqui, gente, se realmente for isso aqui que está acontecendo, é patético o que a NTT está fazendo com a Suzantú. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês que eu achei um absurdo, tá? Bom, a NTT, ela argumentou para a não liberação das linhas que estão sob o CNPJ da aviação Caissara. Foi no sentido de que esta empresa, a aviação Caissara, não teria estar válido para permitir liberação das suas linhas. Apenas viação Itapemirim teria a TAR válida. Por isso, é que suas linhas foram liberadas para a Suzano. Só que é o seguinte, nada mais absurdo. Isso porque já foi reiterada às vezes, noticiado nesses autos, inclusive, na razão das reuniões a vidas junto à NTT, a TAR a ser utilizada na operação de arrendamento das linhas será o da Suzano e não da aviação Caissara, que como é de conhecimento de todos, já está vencido há tempos. Tanto que a operação das suas linhas aparentemente dava-se como base em decisão judicial. Ademais, não faz nenhum sentido exigir a TAR de uma empresa falida. Tanto é que apenas em 13 de fevereiro, alguns dias após a reunião com a administradora judicial, é que foi liberado acesso às linhas da Caissara, as quais estavam bloqueadas. Agora, pasmem, tá? Só que isso não passou de outro engordo, ou seja, não passou de outra pegadinha da ANTT. E por quê? Bom, porque a agência, as linhas da aviação Caissara, foram liberadas em 13 de fevereiro de 2023. Veja bem, 13 de fevereiro de 2023. Em 14 de fevereiro, um dia depois, já estavam inacessíveis novamente, ou seja, a ANTT liberou as linhas da Caissara dia 13 de fevereiro, quando foi dia 14 de fevereiro, ela bloqueou as linhas novamente. É patético isso que a ANTT está fazendo. Então, vamos lá. Se a Suzantú não está pronta, divulgue quais são esses motivos, quais são as razões, as razões fundamentadas. Agora, essa patifaria que a ANTT está fazendo com a Suzano não é brincadeira. Isso aqui é patifaria. É patifaria. E a justiça precisa agir o mais rápido possível. já passou da hora. Olha, hoje é 17 de fevereiro. 17, já começou o carnaval. Ou seja, a companhia vai perder a segunda data mais importante, feriadão prolongado mais importante do país. Já perdeu as festividades de final de ano na virada de 2022 para 2023 e agora vai perder provavelmente o carnaval. A empresa que precisa honrar os compromissos junto aos credores da Itapemirim. Então, o que está acontecendo é lamentável. O documento aqui da Brajal Veiga Advogados é um documento muito grande. Não dá para ler porque eu ia ficar aqui 30 minutos lendo esses documentos aqui para vocês. Então, aquilo que eu estou entendendo aqui no documento eu estou passando aqui para vocês. Então, a Suzano foi de novo à Justiça de São Paulo para fazer valer o direito que ela recebeu para explorar as linhas da Itapemirim e Caissara por 12 meses renováveis por mais 12. A NTT decisão judicial não se discute se cumpre quer se discutir continue se discutir na Justiça mas obedeça a ordem que já foi dada que é a liberação das linhas. A gente vai continuar cobrindo aí essa briga entre Suzantur e Itapemirim até o exato momento nada de uma data oficial para início das linhas. Por um lado a Suzantur garante estamos prontos. Bom, guichê até agora nada continua do mesmo jeito. Garagem também não. Pontos de apoio nada. A única coisa que nós estamos vendo são os ônibus. Os ônibus motoristas isso aí a empresa Suzantur tem mostrado que realmente está pronta. Mas a estrutura para começar as operações das linhas tem muita coisa ainda que a Suzantur não mostrou que está pronta. Vamos continuar cobrindo essa briga aí e assim que tivermos mais informações a gente traz para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz. Muita luz. Muito obrigado meu amigo Júlio Costa canal Pé na Estrada pelo documento aqui que ele mandou para a gente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau pessoal.